PSDB do Acre, nobre líder Rocha, três minutos. Senhor presidente, eu quero aqui me reportar sobre o tema que certamente irá dominar os debates dessa casa durante essa semana. Falo da tentativa de se empurrar goela abaixo, de se empurrar à força a tal reforma da Previdência. E digo isso porque entendo que é um tema importante e que não pode ser tratado de forma desonesta, de forma nada transparente como o governo tem tratado esse tema ao longo dos últimos meses. Há poucos minutos atrás eu estava me deslocando para essa casa e ouvi uma propaganda do governo federal dizendo que a reforma da Previdência é necessária porque a Previdência é o maior gasto que a União tem. Esquecendo o publicitário, esquecendo o setor de marketing do governo, que parte dos recursos são do empregador e outra parte do empregado, que na verdade a Previdência tem receitas e que infelizmente são mal administradas. E mais que isso, senhor presidente, um governo que assumiu, que foi eleito junto com a presidente Dilma e assumiu depois do impeachment e veio com a proposta de austeridade, veio com a proposta de cortar ministérios, de reduzir a máquina pública e não fez, que veio com a proposta de reduzir cargos comissionados e não fez. Muito pelo contrário, o que nós vimos aqui ao longo dos últimos meses foi um festival de barganhas, usando cargos, emendas e outras coisas mais para se aprovar o barramento, para se provar o impedimento da investigação que a Procuradoria levantou contra o presidente Temer. E aí, senhor presidente, logo em seguida nós tivemos aí um refis generoso para a classe empresarial, nós tivemos aí várias concessões para empresários do agronegócio brasileiro e agora querer debitar toda a conta nas costas do trabalhador? Não é certo, senhor presidente. Então aqui nós estamos dispostos aqui a debater, a discutir a reforma da Previdência, que é uma reforma necessária, mas tem que partir a princípio de um amplo debate com a sociedade. Não dá para se fazer uma reforma que o senhor Meirelles quer, não dá para se fazer uma reforma sem a devida transparência e mais que isso, senhor presidente, não dá para se fazer uma reforma sem a honestidade devida e o governo federal, infelizmente, peca nesse quesito. O governo federal quer empurrar uma reforma da Previdência para transferir para o trabalhador brasileiro a conta da sua incompetência, assim como da incompetência dos governos que o antecederam. Então, senhor presidente, aqui quero me posicionar e dizer que vamos esperar que o debate seja travado aqui, mas só iremos discutir e debater uma reforma e votar a favor se ela vier de um amplo debate com a sociedade. Não dá para se empurrar a goela abaixo uma reforma que vai transferir para a classe trabalhadora o ônus da incompetência dos governos do PT e hoje do PMDB. Obrigado, senhor presidente.